Olá, pessoal! Tudo bem? Comigo está tudo bem. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho com novidades para vocês. Novidades e algumas ideias que eu gostaria que vocês me ajudassem. E para começar, gente, quero mostrar para vocês uma nova integrante aqui do canal. Quem me acompanha com certeza já percebeu que tem um pássaro. Algumas pessoas até deixou comentário procurando que pássaro que estava cantando no meu último vídeo. Gente, então eu quero apresentar para vocês a Lola. É uma calopsita que chegou aqui tem mais ou menos uns 15 dias. Ela é bem mansinha, gente. Canta muito. Alegra aqui o nosso quintal. Adora ficar aqui no meio das plantas. Ela tem uma casinha, mas ela fica solta aqui no quintal. Adoro um celular. Adoro ouvir música. O intuito do vídeo hoje é mostrar a Lola e também contar uma novidade para vocês. E pedir a opinião de vocês. O que vocês acham é que... Eu não comentei com vocês ainda, mas nós temos a intenção de construir lá na chácara. E como vocês sabem, dinheiro não está fácil. Então resolvi vender algumas plantas. Também pelo espaço, pessoal. Aqui, como vocês sabem, quem me acompanha aí, vê que meu espaço é bem pequeno. O número de plantas aumentou bastante. Tenho muitas plantas. E, assim, o espaço está pouco. Então eu resolvi vender algumas plantas da minha coleção. Principalmente essas maiores. Eu tenho umas samambaias que estão enormes. Tenho também... Comigo ninguém pode. Inclusive tem algumas plantas que são repetidas. Então eu pretendo vender algumas. Mas só lembrando que somente aqui para o estado. Para a minha região. Porque aqui é muito difícil de fazer envios de plantas. Aqui os correios não fazem envios de plantas. E pela transportadora fica muito caro. Então eu acho que não compensa. E às vezes alguém pode pensar. Nossa, mas vender as plantas. As plantas é barato. Não vai ajudar muito. Gente, vai ajudar sim. Qualquer valor. Qualquer valor que entrar. Será bem-vindo. E como eu falei da construção. A gente não quer construir uma coisa assim muito grande. A gente quer construir dois cômodos lá na chácara. Porque eu preciso levar essas plantas para lá. E para levar as plantas eu preciso de construir lá primeiro. Porque eu não posso levar as plantas para lá. E deixá-las lá, né? Eu tenho que estar lá para cuidar. Então, como eu falei. Qualquer valor que entrar será bem-vindo. Por isso eu resolvi vender algumas das minhas plantas. Gente, eu estou pensando em fazer uma rifa também. E quero que vocês me ajudem. Quero a opinião de vocês. Quero que vocês me falem. Se vocês acham que dá certo. Estou pensando em rifar algumas plantas. Tipo, eu pensei em rifar essa samambaia. Essa asplênio. Olha, gente. Essa é uma das... Das minhas primeiras samambaias. Aqui do quintal. Essa é uma planta assim que... Está comigo dentro do início do canal. Daí eu pensei o quê? Eu pensei em fazer a rifa dessa samambaia. Mas como eu sei que tem muita gente que me acompanha aí de outros estados. De lugares bem distantes. Não seria possível fazer um envio dessa planta. Então, o quê que eu pensei? Eu pensei em estipular um valor para essa planta. E caso alguém de outro estado seja contemplado com a rifa. Eu enviaria esse valor para a pessoa. Através de um depósito bancário ou um PIX. Aí eu quero pedir a opinião de vocês. Eu quero que vocês me falem aí. Se eu fizer a rifa, vocês vão contribuir comigo. Se vocês vão me ajudar. Daí eu peço que vocês deixem nos comentários. O que vocês acham. E depois a gente faz um novo vídeo. Falando a respeito da rifa. Olha como ela está maravilhosa. Essa é uma samambaia de fácil cultivo. Gente, ela cresceu muito. Quando eu comprei. Quando eu adquiri ela era bem pequena. Eu tenho algumas plantas aqui que cresceram muito. Então, estou assim, sem espaço. E aqui também eu tenho muitas plantas que são repetidas. Olha só. Essa outra samambaia aqui também cresceu bastante. Aqui eu tenho essa asplênio. Que eu adquiri recente. E olha o tamanho. Já cresceu bastante. Está muito bonita. E eu conseguindo vender essas plantas. Vai me ajudar lá na construção da chácara. E eu posso adquirir plantas menores. Aqui para o meu espaço. Como vocês podem ver. Olha, eu tenho muitas plantas grandes. Aqui eu tenho o lírio da paz. Esse aqui também eu tenho outros. Eu tenho outro vaso. Esse é o lírio da paz gigante. E olha que maravilhoso. Floração belíssima. Por enquanto, saiu só essa flor. Mas vem mais flores por aí. Aqui eu tenho essa monstera maravilhosa. Olha que lindona que está. Está muito bonita. Aqui eu tenho a minha monstera borsigiana. Essa também é muito bonita. Gente, essa também cresceu bastante. Aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui. Os meus caládions começaram a brotar. Tenho esse que já saiu algumas folhas. Tenho esse aqui que saiu apenas uma folhinha. Logo, logo eles vão estar bem bonitos. Esse branco aqui. Olha que lindo que está. Esse aqui saiu algumas folhas. Olha. Inclusive uma flor. A flor não é muito ornamental. O que ornamenta essa planta são as folhas. Olha que lindão. Aqui eu tenho alguns crótons. Tenho bastante crótons. Tenho algumas mudas aqui. Olha que lindo esse. Tenho esse aqui. Na verdade, nessa época, eles não estão assim muito bonitos. Nessa época, as plantas, elas não ficam assim muito bonitas. Por causa do calor, o tempo seco. Vento, vento aqui, venta bastante. Ah, esse aqui eu adquiri recente. Olha que lindão. Já tinha bastante tempo que eu estava atrás desse aqui. Agora encontrei. Plantei aqui nessa latinha. Eu já tenho um outro aqui na lata. E aqui eu tenho mais esses. Desse aqui eu tenho bastante mudas. Tenho esse. E tenho mais alguns por aqui. Esse aqui, olha, também. Esse aqui eu também tenho muitas mudas. Esse eu... É uma planta que eu resgatei. Encontrei vários galhos na rua. Peguei. Gente, essa planta é muito fácil. Todos os galhos que eu plantei, todos enraizaram. Todos brotaram. Todos brotaram. Eu coloquei junto com outras plantas. Porque eu achava que não fosse brotar. Mas todos brotaram. Esse aqui se propaga muito fácil. Tenho esse outro aqui. Nossa, esse aqui eu achei ele lindo. É bem diferente. É multicolorido. E aqui eu tenho os coleus. Aqui mais um caládion. Que está saindo da dormência. Esse lindo aqui. Nossa, esse é maravilhoso. Ele tem a folha muito grande. A folha dele é gigante. Essa aqui é a primeira folha. Essa ainda não está tão grande. A folha dele é muito grande. Muito bonito esse caládion. E aqui eu tenho os coleus. E aqui mais um caládion. Olha que maravilhoso. Esse aqui está saindo bastante mudas. E aqui eu tenho mais esse. Que também já está brotando. Esse aqui eu coloquei esse galho de árvore da felicidade aqui junto. E ela enraizou. E olha só. Está aqui. Por enquanto eu não vou tirar. Vou deixar os dois aqui juntos. Talvez depois eu retire ela daí. Aqui eu tenho mais um caládion. E aí tem um mais aqui. Esse aqui também está saindo uns brotos bem suculentos. E aqui eu tenho mais cróton. Esse aqui eu ganhei de uma amiga. As mudinhas. Plantei aqui. Aguardando ele enraizar. E caso alguém tiver interesse em alguma planta. Deixe um comentário. Deixe seu contato. Que eu entrarei em contato com você. Aqui eu tenho mais coleus. Essa planta é muito linda. Gente. É uma planta de fácil cultivo. Uma planta que rende muito. Aqui eu tenho esses. Que eu plantei. Aqui no meio dos vasos dos caládions. Aqui nesses vasos eu tenho caládions. Que ainda estão em dormência. Aí assim que eles começarem a brotar. Eu preciso retirá-los daqui. E aí eu faço o replante deles. Passo para um outro vaso. Aqui eu tenho o Costus variegato. lindo, lindo. Lindo, lindo. Aqui eu tenho esses dois filodendros. Esses também é uma planta muito fácil. Uma planta bem ornamental. Um verde assim muito bonito. E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra planta. Que também está gigante aqui. Ocupando muito espaço. Eu tenho essa maranta. Maranta cinza. Inclusive eu já fiz uma muda. Tirei uma muda dela. E essa aqui. O vaso está. E ela cresceu bastante. O vaso está bem cheio. Aqui eu tenho essa locásia. A locásia longiloba. Também maravilhosa. Eu já fiz algumas mudas. Tenho o antúrio. Aqui eu tenho o antúrio gigante. Na cor branca. Esse aqui é na cor branca. E tenho ele na cor rosa. E esse aqui. Eu tanto tenho essa planta grande. A planta maior. Como tenho mudas também. Eu fiz algumas mudas dele. Aqui mais um antúrio. E aqui eu tenho essa samambaia. E essa é mais uma planta que está gigante aqui. Olha. Essa planta ela rende muito. Aqui eu tenho muitas mudas dela. Aqui eu tenho mais um comigo. Ninguém pode. Esse aqui também fica gigante. Quem me acompanha aí dentro do início do canal. Lembra que eu tinha um aqui com mais de dois metros de altura. Daí eu fiz o replante dele. E hoje ele está assim. Com mais ou menos um metro. E esse eu tenho dois vasos. Tenho esse. E tenho outro ali. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aqui a minha nova mascote. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada. A você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.